Olá MasterFans, bem-vindos ao MasterTouch, eu sou o Henrique Barros Vamos lá para a nossa aula aqui sobre as novidades no V-Ray 5 Force Catch-Up Na verdade essa novidade atinge todas as versões do V-Ray A gente viu ontem na nossa aula ao vivo, eu fiz uma transmissão ao vivo Mostrando aqui o lançamento dessas novas ferramentas aqui do V-Ray A aula não ficou gravada, por isso eu estou fazendo essa outra aula aqui Para a gente poder falar um pouco mais, saber as novidades Bom, a primeira novidade aqui na Chaos Group é que realmente eles mudaram o logo da Chaos Group Agora ele simplesmente é Chaos, então você tem aí uma nova marca E abaixo aqui você já vai ver as novidades, ele vai mostrando aqui nesses slides Algumas das novidades do V-Ray e também da ferramenta, que é a biblioteca de blocos Criada pela Chaos Group, que é o Chaos Cosmos Eu vou clicar aqui para a gente poder conhecer um pouco mais O Chaos Cosmos na verdade é uma biblioteca que foi inserida dentro do V-Ray com dois objetivos O primeiro objetivo é realmente você ter blocos de qualidade E o segundo objetivo é ter blocos para as ferramentas de render em tempo real do Chaos, da Chaos Group Que é o V-Ray Vision e também o V-Ray Vantage, que é uma nova ferramenta também Que na verdade já vem entrando no mercado já há algum tempo A ideia do V-Ray é realmente você ter ferramentas de render em tempo real Com mais qualidade do que as ferramentas que existem hoje no mercado Na verdade o Vantage vem mais para competir com ferramentas como o Unreal e o Unity Que são ferramentas utilizadas para visualização O Unreal é mais utilizado para visualização em tempo real Já o Vision é uma ferramenta que foi introduzida dentro do próprio V-Ray Que você pode ter uma visualização em tempo real do projeto Então isso aí é uma coisa que ele vem já para competir com ferramentas como o Lumion, o Enscape Dando mais aí essa nova opção para você poder trabalhar A ideia do gente trabalhar com um render diferenciado aí Um render em tempo real e um render padrão, como é o caso do V-Ray Vai realmente do projeto que você está fazendo Então se você quer apresentar o seu projeto de uma forma mais rápida Mostrar sem ter muita preocupação em detalhes de precisão da visualização Você pode utilizar essa ferramenta de render em tempo real Que tem evoluído muito Ela ainda tem alguns ajustes para ser feito Como todas as outras ferramentas também Mas logo aí a gente vai ter uma ótima qualidade E uma opção também muito boa Porque você vai fazer um único projeto Dentro do V-Ray você vai fazer o projeto para ter a visualização em tempo real E também para ter a visualização do render padrão O render de forma fisicamente correta Então o que a gente vai ter aqui dentro da ferramenta Chaos Cosmos Que é essa nova biblioteca de blocos aqui do V-Ray Tem uma apresentação aqui mostrando alguns detalhes de como a ferramenta funciona E uma parte realmente muito importante É a gente saber que plataformas vão suportar esse Chaos Cosmos Então as principais plataformas aqui são o V-Ray for SketchUp O V-Ray for 3ds Max O V-Ray for Ravity E o V-Ray for Rhino Então todas as ferramentas aqui vão ser integradas E você consegue trabalhar com elas E quem vai compor essa primeira lista de blocos de qualidade São alguns dos grandes criadores de blocos Criadores de vegetações Como o MaxTree Que é realmente uma ferramenta incrível Eu já falei várias vezes sobre o MaxTree Principalmente no nosso curso Mastering V-Ray É uma biblioteca de vegetações muito completa De muita qualidade Então você já pode adquirir essas ferramentas Essa ferramenta também De forma separada Você pode comprar pacotes do MaxTree E agora você também pode usar de forma gratuita no Cosmos Isso aí é uma pergunta que muita gente já me fez O Cosmos ele é uma ferramenta paga É uma ferramenta gratuita Como é que ele funciona? Na verdade você vai adquirir Você vai poder acessar o Cosmos Diretamente pelo V-Ray Desde que você tenha a versão mais atual do V-Ray A versão paga do V-Ray Se você não tem a versão paga ainda Você quer testar Você pode acessar o link Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo E baixar de forma gratuita por 30 dias Para usar a ferramenta Para conhecer melhor a ferramenta E trabalhar com ela E já usar esses recursos também O Cosmos é realmente uma opção gratuita Para quem é usuário do V-Ray De forma geral aqui Como a gente vê para as diversas plataformas Isso aqui é uma novidade É uma novidade aí que chegou agora Realmente a proposta da Chaos Group É entrar nesse mercado de render em tempo real Já que a grande maioria das ferramentas Possui bibliotecas No caso do Lume Você tem uma biblioteca dentro da ferramenta Você pode usar de forma gratuita também E aqui você vai ter a opção de baixar blocos aí Do Max 3, do Design Connected Do RAM 3D Do V-Spark Do Render People E também do No Emotion Que aqui no caso são HDRs Que você vai poder utilizar dentro do projeto Então vamos dar uma olhada lá no SketchUp Para a gente poder conhecer essa ferramenta Eu estou usando o SketchUp 2021 E a versão mais recente do V-Ray Essa versão é a versão Update 1 Que está disponível lá no site do V-Ray Eu participei do beta test dessa versão aqui do Cosmos Ela era de forma diferente Você tinha que baixar uma versão intermediária do SketchUp Depois adicionar uma biblioteca E várias coisas foram mudadas ao longo do tempo E agora a ferramenta está mais completa Claro que ainda precisa de ajustes Em breve a gente vai ver novidades também Sobre essa ferramenta Mas agora ela já está disponível E você precisa fazer esse primeiro passo Baixar a versão atualizada do V-Ray para o SketchUp Update 1 Está disponível lá no site da Kios Group Para habilitar o Cosmos Kios Cosmos Basta você clicar nesse ícone Que agora aparece aqui na barra de ferramentas Perceba que os ícones também mudaram aqui Alguns ícones estão um pouco diferentes Nessa nova versão Clicando no Kios Cosmos Você vai abrir o navegador Ou seja, você vai se conectar à internet É por isso que você precisa estar conectado Para poder acessar a página E você vai ter a página inicial aqui A home dele Mostrando algumas opções Para você poder começar Ele está separado por categorias Então a gente já vai ver aqui embaixo As principais categorias de imobiliários Que você pode selecionar Então basta passar aqui Olha, é muito simples A navegação também é muito básica Também tem aqui as opções de vegetações E também tem algumas categorias Que ele já coloca aqui em cima Também separada Para você poder conhecer Para você poder saber Quem são os criadores Ele mostra aqui em cima E saber o que cada um produz Você pode selecionar criadores Selecionar o criador E saber mais informações A ideia da Kios Group É que realmente você tem Essa biblioteca gratuita Hoje a gente já tem Vamos dar uma olhada aqui no início Modelos 3D Aproximadamente 600 modelos 3D Para você poder baixar A ideia da Kios Group É que em breve Você possa também adquirir os modelos Diretamente aqui pelo site As ferramentas aqui Os criadores Na verdade eles não trabalham Geralmente com modelos Para o SketchUp Os modelos 3D Aqui para o SketchUp Mas você vai ver que os modelos São de ótima qualidade Modelos bem configurados Olha, está vendo Tem modelos aqui Muito legais E esses modelos que você encontra Eles são modelos que são Convertidos em Prox Para você poder usar Dentro do SketchUp Futuramente você vai poder adquirir Esses modelos Que no site Que você pode acessar Diferente aqui Do Design Connected O Design Connected Você encontra Modelos já configurados Já transformados em SketchUp Porém Sem as propriedades do Vray Isso é muito importante A gente saber Se você acessar lá o site Você vai encontrar Blocos gratuitos E blocos pagos Lá você vai encontrar Blocos para o SketchUp Porém Sem configuração Ele é simplesmente Um modelo padrão Do SketchUp E você precisa configurar Os materiais Já sites aqui Como o Max3 Não tem Vegetações Para o SketchUp As vegetações Deles são Em formato FBX Ou então No formato Para o 3DS Max E no formato Também de renderizadores Como o Vray E o Corona Render Mas ele não tem Modelos para o SketchUp Isso aqui Que é a grande sacada Porque eu consigo agora Ter modelos de qualidade Então Aquela história De que o SketchUp Não tem modelos de qualidade Isso aí Eu já venho Há vários anos Tirando essa ideia Porque isso é um conceito Muito utilizado Por outros profissionais Outros renderizadores Mas o SketchUp Ele é uma ferramenta Assim Que tem uma grande qualidade Você vê agora Como a relevância dele É grande Então a gente tem aqui Uma opção Para você poder baixar Modelos diretamente Pela ferramenta E você pode utilizar Esses modelos Gratuitamente Para fazer os seus projetos Até o momento Não tem restrições Relacionadas a isso O que você não pode fazer Realmente é comercializar Esses modelos Isso é muito importante Os modelos aqui São de propriedade Dos criadores Então a gente vai ter Apenas esse Seguir apenas Essa regra aí Eu vou voltar aqui Em 3D Models Para a gente poder Visualizar os modelos E entender como é Que a biblioteca funciona Aqui do lado Você vai encontrar Um menu Com as categorias Que você pode Selecionar Para baixar os modelos Eu vou selecionar A categoria de imobiliários Dentro dessa categoria Você encontra Subcategorias Onde você vai selecionar Cada um dos imobiliários Que você tem E claro A biblioteca ainda É pequena A gente não tem Uma quantidade grande Aqui de modelos Mas ao longo do tempo Ele vai adicionar Novos modelos Outra coisa De extrema importância Como eu falei Em breve Você vai poder Adquirir modelos Aqui dentro Da plataforma Você vai poder Comprar Novos modelos Essa aí é uma proposta Futura Para o Que os cosmos Por enquanto Você vai ter A grande maioria Dos modelos Gratuito Como acontece Em vários sites Então eu vou selecionar Aqui por exemplo Esse sofá É um modelo novo Ele colocou aqui Está vendo E você vai ter A seguinte opção Você pode clicar Para baixar diretamente O modelo Ele vai fazer O download Para o seu computador Você pode clicar Sobre o modelo Para poder ter Mais informações Então aqui Você vai encontrar As categorias Que ele está Adicionado São os filtros Para você poder Encontrar o modelo Você também vai encontrar O tamanho do modelo Isso é muito importante Para a gente poder Saber quanto é Que ele vai ocupar Aqui dentro Do nosso projeto E você tem as opções Para poder visualizar O modelo E a gente já vê Olha a malha Desse objeto Que é uma malha Complexa Então isso é muito bom Porque quanto maior For essa malha Melhor vai ser A qualidade do modelo Está certo? Claro que mapeamentos Também ajudam muito Você ter uma melhor qualidade Por isso que é importante A gente também Trabalhar nessas opções Mas aí eu posso Selecionar o modelo aqui E em seguida Clicar em Download Quando você faz O download do modelo Ele vai mudar Esse botão Ele vai aparecer Agora o botão Importar Esse botão Ele aparece aqui E também aparece Ao lado Do modelo Agora nessa miniatura Clicando na opção Rapidamente Você vai fazer o download E já vai aparecer aqui Olha Basta você clicar E você já tem Um objeto Na sua cena Perceba o seguinte Esse modelo Que eu fiz o download Vamos ver aqui agora Ele já está Mais ou menos No tamanho correto Mas a gente percebe Ele está um pouquinho Mais baixo Claro que você pode Alterar a escala Do seu modelo Você pode reconfigurar O seu modelo Caso você tenha feito Alguma cena E aí você vê Que ele está Fora de escala Então basta você Ajustar Vou aumentar Só um pouco Aqui Olha o meu objeto Ok E vou renderizar Para a gente ver O resultado Aqui Dessa visualização Então vamos lá Olha Renderizando aqui No render padrão Sem nenhuma Preocupação ainda Com configurações De iluminação Nada disso A gente já vê Que o modelo Já está configurado Já tem os materiais Ali Já está prontinho Para a gente poder usar Isso aí Vai facilitar Muito Uma coisa importante Esses modelos Esses objetos Podem ser editados Se você já tem conhecimento No Vray Se você já conhece A criação de materiais De forma fisicamente correta Você pode ajustar Também Esses materiais Alguns deles Não são configurados De forma fisicamente correta Então a gente vai ter Essa visualização O que é legal Aqui é o seguinte Que além de você Utilizar Esse modelo Para renderizar Com o render padrão Você também pode Utilizar ele Com a opção Vision O Vray Vision Que é a nova opção Aqui de renderizador Do Vray 5 Essa opção Só está disponível No Vray 5 Que é para você Poder renderizar Em tempo real Então clicando Nessa opção Vamos deixar ele Carregar aí Para a gente poder Ver o resultado Dessa visualização Também Agora a gente está Indo para uma outra Visualização Está certo Esse aqui Não está mais dentro Do Vray Lá Do Vray Do SketchUp padrão Aqui agora Eu posso Movimentar a tela Visualizar o meu modelo E você vai perceber Que esse modelo Ele já perdeu Um pouco de qualidade Quando você traz ele Para essa visualização Do Vray Vision Isso aqui gente É uma coisa Muito legal Porque você agora Tem um bloco Tá Tem um bloco 3D Que ele é otimizado O Vray consegue Definir Qual é o modelo Que ele vai carregar Um modelo Low Poly E um modelo High Poly Então eu consigo Ter um modelo Aqui que tem Uma qualidade Um pouco menor Mas baseado Principalmente Nos mapeamentos Para ele poder Manter a qualidade E eu vou ter também O meu modelo Com a qualidade Total Para a gente poder Renderizar No Vray Então isso aí É muito bom Para que a gente possa Ter essa velocidade E conseguir ter Uma opção de trabalho Muito melhor O Vray Vision Ainda é uma opção Muito nova Ainda algumas características Que a gente precisa Conhecer Como por exemplo Esse fluxo de trabalho Utilizando a GPU Já que ele é um render Em tempo real Então ele vai usar A placa de vídeo Então você vai ter Que ter uma placa de vídeo Melhor Para poder trabalhar Com ele Vamos lá Então o que que acontece Aqui olha Eu já tenho um modelo Na minha cena O Vray Vision É uma opção Para a gente poder Renderizar em tempo real E eu posso renderizar A minha cena Aqui utilizando O próprio Vray Voltando lá No que os Cosmos Para a gente poder Continuar aqui Visualizando Além dessas opções A gente também Vai poder selecionar Apenas os modelos Que a gente já baixou Então aqui ele está Por categoria Mas eu posso selecionar O mobiliário Ele vai mostrar Todos os modelos Que eu já fiz O download Você também pode Selecionar Um modelo Desligar aqui A opção Para mostrar Que você já baixou Selecionar os modelos Escolher por cor Por exemplo Então se você quer Fazer uma composição Da sua cena Você pode escolher Um mobiliário Que tenha apenas Aquelas cores Olha lá Que legal Você também pode selecionar Pelo ambiente Que você quer escolher Então se eu quiser Um ambiente externo Eu posso escolher Também aqui E você vai perceber Olha que a gente tem As vegetações Muito legais aqui Essa vegetação É uma vegetação Do Max3 Olha lá A qualidade Da vegetação Ele tem Esses previews Aqui mostrando Para a gente Como é que o modelo Foi criado Basta você clicar Em download E você já vai baixar Esse modelo aí E tem uma biblioteca Muito grande Porque você já tem aqui Várias vegetações Disponíveis Vou colar ele aqui Fechar E olha lá A vegetação já vem aqui Também no modelo Proxy Basta você Renderizar aí A sua cena Com essas configurações A gente vai ganhar Muito mais velocidade O modelo aqui Já vem configurado Então você não vai precisar Fazer muitos ajustes Só se realmente Você quiser Adicionar novas propriedades Ao modelo Trocar por exemplo A cor das texturas Então aí você vai precisar Fazer uma outra Modificação Ok O meu modelo já está Selecionado ali Eu vou fazer o seguinte Eu vou mudar aqui O meu arquivo Escolher uma cena Já pronta aqui Uma cena que eu já fiz Anteriormente Para a gente poder ver Essa diferença aí De configurações Como é que a gente pode Configurar O nosso material Aqui dentro Do que os cosmos Então vou selecionar lá O que os cosmos Novamente Vou escolher Aqui nos meus arquivos Olha Já baixados Vou escolher aqui Esse sofá Vamos colocar ele Aqui na cena Ok Deixa eu posicionar ele Aqui melhor E agora a gente vai Saber como a gente pode Configurar os materiais Desse objeto Eu vou selecionar no Vray Esse objeto Você vai perceber Que ele aparece aqui Olha Em geometrias Nas geometrias Você pode Selecionar o objeto Em seguida Clicar nesse botão Aqui Olha Merge Para você poder Habilitar os materiais Perceba que os materiais Eles não aparecem Aqui Olha Na lista de materiais Do Vray Esses materiais Eles não vão aparecer Porque Esse modelo É otimizado Para que ele possa Modificar De acordo com O render Que você vai utilizar Se você utilizar O render padrão Ele vai renderizar Completo aqui o objeto Se você renderizar Com o Vision Ele vai carregar O modelo Com menos geometrias Então Esse modelo É otimizado Para ele poder Fazer isso Para que a gente Possa carregar O nosso modelo Aqui Para que a gente Possa modificar As propriedades Desse material Eu preciso Clicar nesse botão Perceba que ele Já diz aqui Para a gente Olha Se você clicar Nesse botão Ele vai modificar Esse objeto Para um modelo De proxy Padrão Ele vai converter Esse modelo Em um proxy Comum Se você fizer isso Ele não vai ser Mais adaptável Ele não vai mais Reduzir A quantidade De polígonos Para usar no Vision Então Clicando em match A gente vai Modificar esse modelo Então Olha lá Agora a gente percebe Que ele Mostra o nosso objeto Como Um objeto Prox Padrão Com os materiais Aqui listados E também Os materiais Aqui Selecionando O material Você pode Fazer alterações Como por exemplo Mudar A cor Da textura Alterar A textura Aqui Olha Você vai encontrar As opções Da mesma forma Que a gente tem Em todas as versões Do Ray Você pode configurar Também as propriedades De reflexo Perceba que Esse material Ele não está configurado De forma fisicamente Correta Ele usou aqui Um material Reflexivo Mas a gente pode Encontrar as texturas Também A textura Não está No formato Linear E ela deveria Estar Nesse formato Então se você Quiser fazer ajustes No seu material Basta você Desabilitar Essas opções E configurar O seu material De forma fisicamente Correta Como a gente já aprendeu Aqui nas aulas Do Master Tuts Então vou clicar Aqui Esse daqui Já está Um color space Linear Então ele está Correto Essa opção Do glossiness E a gente também Provavelmente Tem um mapa De bump Também configurado De forma linear Para poder criar Os relevos Da nossa textura Então o material Aqui está configurado Precisa de alguns ajustes Que você pode fazer também Eu tenho um material Metálico Vamos ver como é Que ele foi configurado Aqui Esse material Ele foi configurado Utilizando o Matterless Olha lá Então já é um material Configurado com os princípios De materiais PBA Você percebe também Que o Reflex Color Também está em 100% branco Então está de forma Fisicamente correta E ele usou o glossiness Para poder ajustar Os efeitos Nessa nova versão Do V-Ray Essa opção glossiness Não interfere Se você vai utilizar Glossiness Ou Roughness Se você não estiver Utilizando texturas Se você for usar Uma textura Aí você muda Esse parâmetro Aqui Tá ok? Perfeito Então eu tenho todos Olha os materiais Aqui prontos Esse material Ele está um pouco Escuro demais Tá? A gente vê que ele está Muito preto O ideal é que a gente Use aqui o valor 30 Mas essas configurações Padrões Que vem aqui no V-Ray São configurações Do que ele chama De render De materiais padrões Tá? Material padrão Não é um material Seguindo o conceito PBA Tá? São materiais Que tem a propriedade Para você visualizar Aqui na tela Tá ok? Então aí você pode fazer As configurações Completas aí Do seu material Para dar mais qualidade Então é isso aí Olha Essa aqui É Esse é um pequeno review Para a gente poder começar A entender Como é que essa ferramenta V-Ray Cosmos Funciona Se você gostou dessa aula Deixa seu like aqui Se você ficou com alguma dúvida Coloca aí nos comentários Também Se liga nas próximas aulas Aqui do canal Então se inscreve Para poder receber Essas aulas E a gente se vê Na próxima Forte abraço E valeu! E valeu!